O Sagrado Coração de Jesus A gente veio aqui hoje renovar as promessas do Coração de Jesus do Imaculado Coração de Maria juntamente com Dona Odete e toda a sua família e hoje a gente lembra também de José, seu filho que já está na eternidade mas que sempre, sempre esteve ao lado dela então a gente reza por ele por todos aqueles que já estiveram conosco e hoje se encontram no céu é muito bom estar em família porque esta é a família de verdade é a família que reza com a gente que se preocupa com a gente e quando a gente precisa é esta família a quem a gente recorre então, por cada um de nós e por aqueles que já estão na eternidade rezemos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso amigo seja feita a vossa vontade há-se na terra como o céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos aos nossos homens assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mais que nos deixeis cair em tentação mais que nos deixeis cair em tentação amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita sois vós e bendita sois vós e bendita sois vós entre as mulheres muito bem parolana vai estar aqui de novo com a graça e adeus certo? saúde e paz para a senhora e para toda a família muito obrigada muito obrigada